A mesa de unidade democrática se recusou a participar da eleição presidencial na Venezuela por considerar o processo uma fraude para perpetuar Maduro no poder. Mas o ex-chavista Henri Falcón ignorou a determinação e é o principal rival do presidente nas urnas. Ele votou neste domingo em Caracas. Vamos assumir esse compromisso com o país, esse desafio histórico diante da tragédia em que vive a Venezuela. Analistas apontam que Maduro tem tudo para conquistar um novo mandato com uma oposição dividida e seus principais líderes sem direitos políticos ou presos, além de um vasto poder institucional, com os militares à frente. Quase todas as pesquisas apontam empate técnico entre Falcón e Maduro, mas uma elevada taxa de abstenção favoreceria o presidente, já que o javismo tem o voto fiel de 25% do eleitorado. O terceiro candidato é o pastor evangélico Javier Bertucci. A eleição não é reconhecida por grande parte da comunidade internacional. A eleição não é reconhecida pela busca da comunidade internacional. As pessoas que estão acreditando por talentos do Platz dieseränner